Tessy Interim, a parte humana do grupo tem uma aterrissagem difícil ao chegar na área final, onde encontram uma pirâmide com uma placa do chefe explicando que é onde ela está. Ela também dá uma breve explicação sobre sua morte por tédio. Fai acredita que é impossível para eles conquistarem o jogo se o último chefe estiver ausente, então devem revivê-la. Isso está de acordo com o tema do labirinto, que é morte e renascimento. Peru toca o sino de reviver, mas não funciona. A equipe deduz que devem completar 100% do jogo antes que o chefe final possa ser revivido. Eles decidem reunir todos os outros apóstolos que estão presos no labirinto para formar um supergrupo onde compartilham informações. Alien retorna ao jogo e fica chocado com a quantidade de itens ultra raros em exibição. Eles também criaram um QG no ponto de spam e mapearam todo o labirinto. Alien libera outra câmera para que o mundo exterior possa ver o que está acontecendo enquanto Fai o informa. Peru chega com novas informações. Eles lavam os zumbis Puff Puffs na cachoeira e as criaturas voltam ao normal. As garotas são recompensadas com acesso à sua vila, onde recebem um emblema que lhes permite explorar sem serem atacadas pelas criaturas. Os vários capitães e suas equipes continuam a explorar com renovado vigor, encontrando novas áreas e seus chefes, e derrotando-os. Neo encontra uma porta que leva a um nível secreto onde são confrontados por um robô transformador tagarela. Ouroboros canaliza seu interior de One Punchan e derrota a máquina com um único golpe. O Mep vem e lhe dá um cartão vermelho por sua infração, o que a leva a ser expulsa do jogo. Ela incentiva o resto a completar o jogo enquanto desaparece. Todas as equipes se reúnem mais tarde em seu QG e estão exaustas, pois fizeram tudo e estão com 99,9% de conclusão. Fai tenta descobrir o que devem fazer para alcançar o 100% quando Perlin informa que encontraram o último desafio. Eles se dirigem para a área e, para completá-la, os apóstolos devem jogar um dado de 624 lados. As chances são de uma em 200 milhões. Dak aparece e limpa o dado antes de jogá-lo e, para surpresa de todos, ele acerta. Eles são recompensados com um espelho que anula uma derrota completa do grupo quando sua porcentagem aumenta, mas ainda falta 0,001%. Fai deduz que devem pular no buraco gigante que passaram anteriormente, o que lhes dá 100%. O grupo aterrissa na área do chefe final e descobre que o buraco era um atalho. Perlin toca o sino de reviver novamente e Anubi sai da pirâmide rindo. Ela não perde tempo e convoca todos os chefes de área para enfrentar o grupo. A deusa ordena que o leão adormecido ataque, mas os apóstolos bloqueiam com seu guarda-chuva. Há algum fogo amigo porque o ataque destrói os outros chefes de área. Anubi se irrita com a criatura e a destrói. Pelas ações dela, Fai percebe que a fraqueza da suposta deusa é sua burrice. Perlin tenta derrotá-la com um lançador de foguetes, mas não funciona. Anubi se contra-ataca convocando os Golden Puff Puffs enquanto eles lidam com os humanos. Ela lança seu feitiço supremo chamado God Erazer, que leva 70 segundos para ser disparado. Mas ela acelera quando Neo usa o emblema para anular os monstros. Ela atinge o grupo com ele, mas o espelho os traz de volta. Anubis tenta outros feitiços para derrotá-los, mas a equipe desvia. Ela fica agitada e usa todos os seus feitiços enquanto convoca novamente os chefes de área. Leo Lecheia os defende, dando-a pela chance de criar uma dimensão de bolso para todos escaparem enquanto o grande feitiço é lançado. Eles retornam e encontram a arena destruída. Anubis desce, expressando que está satisfeita que eles jogaram todas as partes de seu jogo e os declara vencedores. Ela lhes dá a chave mestra para a sala do tesouro como recompensa antes de desaparecer. O mundo todo celebra seus heróis. Os apóstolos retornam e são elogiados por Miranda. O grupo não perde tempo e animadamente entra no próximo jogo, encerrando a temporada.